E aí galera, que é o Vinicius, estamos hoje aqui com mais um vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui com a nossa série Vila Redstone, e galera eu não tô acostumado a falar isso velho, porque toda vez vai pra falar em busca da Vila Redstone E eu falo as palavras tudo errado, e hoje eu tô aqui com o mano Forevinho e o mano Davizinho E graças a Deus vai ser por pouco tempo, eu não aguento mais ficar com esses caras Mano, já tem 6 vídeos que eu gravo com vocês diretão, tá ligado? Eu tava precisando de uma coisa só pra mim, uma coisa mais, que eu possa respirar Agora já é o alminho, você tem que ter o seu espaço pronto Eu tenho que ter meu espaço, e é isso mesmo galera, hoje a gente vai nos separar aqui A gente passou 6 episódios juntos, tipo construímos essa casa aqui, fizemos essa fornalha B10 aqui B10 é antigo hein velho Fizemos essa central aqui também de fazer as ferramentas malucona E cara, isso aqui vai ser tipo um centro comunitário né, todo mundo pode vir aqui e usar essas ferramentas aqui Vai ficar alguns itens aqui também em Forever, só que eu acho que vocês vão querer pegar alguns aqui Por exemplo, o Forever que achou uns diamantes aqui Mas o diamante é meu rapaz, já peguei Cara, a parada é mais ou menos que a gente fez 6 episódios pra meio que se estruturar né Vinicius E agora que a parada toda já tá engrenada, cada um tem que seguir o seu rumo aí É mano, mas não se preocupe que tipo, os próximos episódios a gente já vai gravar junto Vai ser só esse aqui pra gente dar uma respirada Inclusive ô Vinicius, eu vou começar a gravar meu episódio ali agora hein velho Eu também vou pra lá ó, então você vai pra onde? Eu também Tchau Vinicius, eu venho pra esse lado mano Vai pra lá seu lado também que eu vou pro meu velho Tchau, até mais Eu falei que eu queria respirar, mas na verdade eu fico triste, eu tô sozinho Pois bem mano, a parada vai ser o seguinte O da vizinha tava me contando que ele vai fazer a casa dele ali em cima, mais ou menos ali E o Forever é daquele lado E como não é pra ser muito longe, tipo, tem que ser uma vila né, não pode ser as coisas muito longe Então eu tava pensando em fazer minha casa exatamente do lado, desse lado aqui do rio Deixa eu até pensar direitinho aqui, eu poderia fazer tipo ela assim Desse jeito a gente consegue ver a plantaçãozinha e consegue ver aquela casa lá também É até bonitinho né Só que é o seguinte velho, eu nunca pensei eu fazer essa casa agora Até porque eu não tenho recurso suficiente pra poder fazer essa casa E tem uma coisa que a gente não fez muito bem aqui nessa série Foi tipo questão de recurso, a gente tem aquelas batatinhas ali Porém como é compartilhada, acaba que a gente fica cada um com um pouquinho só de batata Então eu também queria fazer uma plantaçãozinha daquela desse lado aqui né Uma coisa que eu vou ter que fazer aqui é trocar esse gravel por terra mano Então eu vou até abrir um buraquinho nessa montanha aqui Eu quero fazer isso é agora E por fim, beleza, eu acho que eu coloquei terra bastante aqui Deixa eu ver, eu tô com 56 batatas aqui mano Eu tenho que plantar todas essas batatas Deixa eu quebrar aqui e já fazer esse, já arar a terra aqui por aqui Inclusive eu tô fazendo essa plantação de batata aqui bem improvisada Só pra mim ir comendo por enquanto Porque cara, eu não gosto muito de comer batata Porque a saturação dela é muito pouca A gente come e logo a gente tá sentindo fome de novo O bom é como a gente tá aqui na 1.7.10 Nessa época a batata eu acho que recuperava um pouco mais do que agora nas versões atuais né Então eu acho que é até bom isso aqui Mas cara, o que eu quero mesmo é depois fazer uma de carne ou algo do tipo E beleza Aqui nessa montanha aqui eu comecei a cavar esse lugar E tipo assim, esse lugar que eu tava cavando só pra pegar a terra Mas eu tava olhando aqui cara, eu podia fazer minha casa aqui por enquanto Só pra me abrigar aqui pros bichos não me pegar Mas esse aqui vai ser tipo o biongo, tá ligado? Toda série que eu começo, eu começo já com o biongo né Não tem jeito Até porque cara, não tem como a gente já fazer a casa de cara Eu acho que é bem louco mano Até porque a gente tem que planejar direitinho O que que é isso aqui recebendo visita hoje? Oi? Oi? Ô dó Pode deixar Isso que eu chamo de vizinho galera Já chegou já oferecendo uma xícara de chá Bora lá dormir Queria te dar de ferro Seu vacilão Vamos dormir Nós nos separamos, mas dormimos juntos ainda galera É tipo uma separação parcial de bens A gente dorme junto ainda Mano, sabe de uma? Vou esperar só esses caras saírem daqui Eu vou pegar minha cama Porque eu vou ficar dentro da caverna lá E eu acho que não vai dar pra mim vir aqui Então beleza, vamos voltar aqui os trabalhos mano Mano, o Forever vim aqui tentar me trollar Mas não deu certo não Meu Deus do céu, apareceu um negócio de slime rei aqui velho Será que é o que eu mirei lá pra cima mano? Eu sei que o slime rei é bom Porque ele sempre dropa alguma coisa da hora O Forever conseguiu aquela frigideira O Davi uma espada mó da hora mano Então por isso que eu gostei quando apareceu esse slime rei Já vai que eu consigo uma espada melhor Porque essa espada minha tem 6 de dano E essa doidona aqui também tem 6 de dano Então tipo, minha espada é como se fosse uma de ferro Que eu consegui ali Deixa eu dar uma espiada só Mano, se eu tivesse um arco Eu acho que daqui eu matava ele velho Olha ele tá ali dentro Caraca, será que ele é muito forte mano? Eu podia ir lá velho Deixa eu ver aqui, eu tô sem capacete Vou botar um capacetão aqui Eu vou fazer medo nele com esse capacete aqui Será que ele tá preso ali dentro daquela água? Sai daqui Tem outro pequenininho ali embaixo Meu Deus do céu Ele tá meio preso aqui velho Eu acho que é a chance Ó, beleza velho Show de bola Ah, fica aí mesmo Preso na água Caçador de monstros Deixa eu ver o que é Ele dropou alguma coisa ali Ele dropou uma espada ali embaixo Tomara que esse pequenininho aqui Eu acho que ele é igual Ela é igual do Vanilla Eu acho que ele não machuca Desse tamanzinho Eu acho que não Aquele ali já machuca Aquele safado Que bom velho Deixa eu ver que espada que eu consegui aqui Ó, nove de dano velho Que da hora Caraca velho Deixa eu ver Ela, caraca Ela me pulsiona pra frente velho Olha isso Que bosta também hein velho Muito bom mano Deixa eu matar ele aqui Ah, ela gasta né velho Ela já começou a gastar ali Já tomara que tenha como recuperar ela depois É engraçado que essa outra minha aqui Ela tem seis de dano Porém ela não gasta velho Não gasta nada Já tem uma espadinha melhor Já dá pra mim começar A enfrentar uns bichos melhor hein Mais forte Que bicho é esse? O Creepy roxo Que é aquilo ali velho Que bicho doido é esse mano Vou sair vazado Já tem uma espadinha melhor Já dá pra mim começar A enfrentar uns bichos melhor hein Mais forte E beleza mano Acho que a briga aqui Já ficou num tamanho bom Agora dá pra colocar alguns baús Dá pra mim colocar minha cama aqui também Deixa eu colocar ela aqui Vou fazer uma crafting table Porque as que a gente fez Ficou todas lá E o Forever me disse Que essa crafting table aqui É melhor que a outra mano Porque ela por exemplo Ela se você jogar alguns itens aqui E quando você sair Os itens continuam lá Então não tem perigo Você despejar os itens Tudo no chão Ou algo do tipo né Eu reparei que esse elmo aqui também Ele aumenta ali A barrinha de proteção né Se você dá uma olhada lá Quando eu coloco ele aumenta Ele é igual um elmo de ferro normal Porém ele não gasta também velho Não sei porque que ele não gasta Ou se precisa de algum ataque Diferente pra ele gastar Mas então eu vou ficar usando ele Ele é um pouquinho feio Porque fica meio esquisito Com a animação do player né Óbvio pra você ver como é que fica Mas de qualquer forma Ele não gastando é bom né velho A armadura que não gasta Bicho é muito bom O esquema agora eu vou tentar fazer aqui Caramba velho Olha que da hora Isso eu não sabia não Parece que se a estação de trabalho Estiver do lado De outros baús Os baús ficam aqui ó Dá pra você usar as coisas Que tão dentro do baú mano Muito da hora velho Vou tentar fazer algumas portas aqui Agora só pra colocar aqui na frente da casa Pra não entrar nenhum bicho velho Ó as portinhas bem simplesinhas Ó que da hora Abre tudo das duas de uma vez Muito bom Talvez se eu colocar uma Pressure plate então É vou colocar as pressure plate Só pelo lado de dentro aqui Porque senão os bichos Entram pelo lado de fora né É só aqui você entra E depois ela fecha de boa sozinha Bem relax Agora é o seguinte velho Meu próximo plano aqui agora Era tentar minerar Pra conseguir os minérios diferentes O diamante Ou alguma coisa melhor Não sei o que é que tem no mod aí A gente vai descobrir né Porém é o seguinte Eu só tenho essa picareta de ferro E eu tô sem também Pá né Com certeza eu vou precisar de pá Pra pegar gravé Alguma coisa que tiver lá no fundo Deixa eu ver aqui ó Quanto que a gente tem de ferro aqui A gente tem 25 barras de ferro Cara eu vou fazer aqui agora Essa pazinha que tá faltando né Ferrinho Uma pazinha de ferro Bem simples por enquanto E agora é o seguinte cara Eu tô com essa picareta de ferro Ela é boa porque dá pra tirar Pelo menos o diamante né Mas ela é um pouco lenta E eu vi aqui velho Que tem como fazer Essa picareta diferentona aqui Que ela também a gente vai fazer Usando ferro né Porém ela deve fazer Alguma coisa melhor Do que essa picareta comum Então eu tava pensando Em tentar fazer ela toda de ferro Pra ver o que acontece ó A galera toda aqui reunida E aí Davizão Tô dando um spoiler Do seu vídeo aí velho ó Olha o spoiler aí Do vídeo do Davi galera Sacanagem aí Ninguém mandou você me exibir Esse negócio aqui Davi E beleza Fiz todos os conectores aqui Com peças de ferro Porém teve um probleminha É mano Como a gente pode ver aqui Com cabo de ferro Não dá pra fazer Só dá pra fazer com cabo de madeira Só que eu tô pensando aqui Esse graveto Eu acho que tem como fazer Um cabo melhor do que o de graveto Deixa eu ver se eu consigo Fazer o cabo de madeira aqui Ó cabo de madeira Parece ser mais forte né Pelo menos olhando assim Parece ser um pouquinho mais grosso Cabo de madeira também não dá velho Só dá pra fazer com graveto Então vai Vamos embora Muito bom mano Fiz a picaretona aqui Eu não sei qual outro material Que dá pra fazer o cabo Talvez tenha algum material melhor aí Que deixe o cabo mais reforçado Se alguém souber Deixa aí nos comentários Mas cara Vamos lá né Eu acho que já deve ser melhor Que a outra Não é possível né Show Agora é hora de testar velho Queira deus mano Parece que a velocidade é a mesma Eu tô vendo ali Que ele é reforçado 1 Talvez esse reforçado aí Ajude a não gastar tanto né Mano inclusive Eu já vou ir pegando Tudo quanto é tipo de material Que eu achar aqui na parede velho Aproveitar tudo Tipo carvão Eu tô sem carvão O carvão que a gente tem Tá tudo lá E o que eu tiver pegar aqui agora Eu acho que vai ser Mais ou menos meu A não ser que alguém precise E me peça né Os caras precisarem lá Estiverem precisando de uma força lá Mas carvão é uma coisa que todo mundo tem né Vamos ver quem vai querer compartilhar A diamante Então vou tentar fazer uma descida Pra mineração aqui Tomara que no meio do caminho Eu tope alguma caverna velho Porque nas cavernas São bons Porque a gente não precisa Ficar fazendo aqui Esse salão de mineração gigante né A gente vai na caverna Fica dando uma andada por ela A gente sempre encontra Alguma coisa da hora Olha mano Que da hora Eu fui Tava cavando uma parada aqui Acabei encontrando uma caverninha por aqui Vou terminar de pegar esse carvão E já quero explorar ela aí já velho Mano muito divertido Jogar desse jeito Que a gente tá jogando velho Cada um jogando Todo mundo fazendo seu vídeo Dá pra fazer umas trolladas Muito da hora Nesse esquema aqui velho Eu tenho até que planejar alguma Inclusive nem posso falar nada Que meus planos não Porque o Davi e o Forevin Vai tá assistindo Então tem que ficar esperto né Mas vai demorar um pouquinho Acalme Se eu vou esperar Que vocês tenham a casa primeiro Que aí se for pra explodir Exploda uma coisa mais importante né Então mano Olha como é que essa picareta Fica depois que quebra Vira um pouquinho velho Tá então Eu não sei se essa picareta Compensa né Talvez sim Talvez agora fica mais fácil De consertar ela Não sei direito Mas eu vou usar essa outra aqui Caraca velho Eu acho que essa aqui é mais rápido Tô simbora investigar Essa caverna aqui velho Tomara que leve em algum lugar da hora Eita mano Que minério doido é esse aqui velho Olha Parece um rubi Deixa eu ver Rubi Ó Achei um slime branco mano Que isso Ah dá um slime normal Safado Ele tava apaixonado por mim Você viu Danadinho É mano Vou começar a descer essa parada mais aqui Pra ver se eu consigo encontrar Um diamante aqui velho Quero diamante Onde tem Será que tem os diamantes Mano faz muito tempo Que eu não minero em caverna assim velho Porque lá na casa automática A gente fazia isso no início da série né Mas agora que a gente tem beacon As ferramentas muito loucas lá A gente faz o salãozão rapidinho A gente consegue um monte de minério E fica um bom tempo sem minerar de novo Agora tipo em cavernas assim velho Tá dando a nostalgia do caramba Só faltou só aquelas musiquinhas antigas De Minecraft Das caverninhas Sensacional velho Inclusive eu queria aproveitar esse tempinho aqui Pra poder agradecer vocês Pela força que vocês vêm dando aí Nos episódios da Vila Redstone Porque tipo é uma série nova E todos os episódios já estão batendo 100 mil likes Isso é impressionante cara Eu nunca imaginei que tipo Uma série secundária no canal Iria bater tipo Os recordes da casa automática E cara Eu só queria agradecer vocês aí Por tipo tá aqui Não só pelas séries Mas sim por mim E eu fico muito feliz com isso Que aí eu sei que Vocês realmente gostam de mim E não de uma série específica Ou algo do tipo né Valeu mesmo galera E os primeiros sinais de Redstone aqui galera Caramba velho Olha aí ó As primeiras Redstone já chegaram em 22 Já dá pra fazer um circuito Acho que daqui pra baixo O que é isso aqui velho Diamante dropado aqui velho Como assim O que é isso velho Deixa eu pegar aqui Mas cadê o diamante velho O que que é aí Onde que lugar que eu tô velho Onde é que eu tô Será que eu estou na lagoinha Ó tem diamante aqui velho Que da hora Nossa mano Calma aí Deixa eu tampar essa parada aqui primeiro Vamos lá Tomara que não tenha lava embaixo Por favor não tenha velho Por favor Não tem graças a Deus Agora tirar esse aqui também Ah velho mas só tem dois Não dá nem pra fazer a picareta mano Deixa eu tentar achar aqui mais É mano Acho que não vai ter mesmo não Tá mas e esses baús que estão aqui velho O que que é isso Sacanagem esses baús aqui velho Cara até agora Eu tô sem entender Como é que funciona Aquela diamante que tava no chão O que que aquele diamante Tava caçando no chão E por que que ele desapareceu Caraca mano Onde que eu achei diamante velho Eu falei assim Eu vou cavar reto aqui E tentar encontrar Ué Olha que da hora galera Caraca eu falei assim velho Eu vou cavar reto aqui mano Porque eu não tô achando diamante Nas cavernas E não é que deu certo mesmo mano Olha o pouquinho que eu cavei Já deu certo Será que já tem diamante Tem mais diamante do que o normal Nesse mapa aqui velho Mas caraca velho Eu consegui seis diamantes Dá pra fazer duas picaretas mano Já sei o que que eu vou fazer velho Na moral Pois bem Agora a parada vai ser o seguinte Eu vou tentar fazer aqui Minha primeira picareta de diamante Cadê Eu não vou fazer duas Porque eu vou tentar depois fazer Uma mesa de encantamento cara E mano isso deu muito certo Foi muito bom ter achado Mais de três diamantes né Que deu pra fazer a picareta Pra poder coletar obsidian Também deu pra poder pegar ali diamante Pra poder fazer a mesa de encantamento E aí a gente vai poder encantar Essa picareta aqui Pra ela ficar boladona E além disso eu tô com 35 níveis ali de XP né Que eu tava minerando e tal Inclusive tem algumas coisas aqui também Que eu mineirei galera Na real tem muita coisa que eu mineirei aqui A gente já tá aqui com 16 blocos de redstone Já dá pra fazer umas máquinas muito louca com redstone Tem aqui três packs e meio de ferro Que no caso dá pra transformar em sete packs Naquela fornalha lá Que duplica as paradas né Já tem slime aqui Pra poder fazer pistão Então tá de boa Dá pra fazer vários pistões aí né Tem outros minérios malucos aqui Que eu não sei pra que E se algum de vocês souberem Alguma coisa que dá pra fazer Com esses minérios Que é muito legal Deixa aí nos comentários né E na próxima vez que eu for minerar velho Eu tenho que fazer essa mochilinha aqui Eu acredito que deve ser aquela mochilinha Que o Davi tava usando no início do episódio Aquele spoiler que ele deu lá Porque com certeza deve dar pra guardar mais itens E eu sofri muito pra minerar aqui nas cavernas Sem ter espaço pra item né Tanto que eu peguei mais minério do que pedra Você vê que quase não tem pedra Porque eu fui jogando os packs de pedra fora E só ia colocando os minérios Que eram mais importantes né E agora a gente já consegue fazer muita coisa aqui A gente já tem ferro pra fazer pistão Tem slime, tem aqui também redstone Já dá pra começar a fazer as próximas máquinas aí na série Mas isso vai ficar pra um próximo episódio Eu espero de coração aí que todos vocês tenham gostado E cara se você gostou desse episódio Por favor clica no gostei aí pra nos ajudar na divulgação É muito importante isso Também deixa um comentário aí Dizendo o que você achou aqui desse episódio E além disso Digam aí o que vocês gostariam de ver aqui na série Que tipo de máquina que você gostaria que a gente fizesse aqui Eu sou leigo aqui nos mods Tô começando neles agora Então é muito importante contar com a dica de vocês aí Então é isso, valeu e até o próximo vídeo Fui! Fui!